No vestiário, você ter esses jogadores com mais idade, com, vamos dizer assim, que não tem mais o mesmo vigor físico, mas em contrapartida tem ascensão, tem liderança, tem história, mas ele não tem o ritmo que talvez, como você apontou, que é necessário para o desenvolvimento hoje do futebol da maneira competitiva que é. Isso é bom ou atrapalha? É bom desde que o cara se entregue, desde que ele esteja querendo ajudar de alguma maneira. Temos um exemplo aí do próprio Danilo no Corinthians. Só vontade, basta? Não só vontade, mas ali, às vezes, só dessa demonstração de querer que o cara tem dentro do vestiário, ele acaba contagiando os outros jogadores, que daí acabam correndo até um pouco mais em prol desse atleta que é desprovido um pouco de capacidade física, vamos dizer assim, que já está num momento um pouco diferente. Mas desde que ele demonstre essa vontade dentro do vestiário, dentro de campo, se empenhando, se dedicando nos treinamentos, cada um tem o seu limite físico e hoje é muito respeitado isso pelos fisiologistas, preparadores físicos, mas dentro do vestiário... É válido? Ah, eu acredito que sim. Se ele demonstrar o interesse, se ele demonstrar essa vontade de ajudar o elenco, de dar esse apoio dentro de campo ou que seja dentro do vestiário de alguma maneira. Mas quando o cara está lá só de corpo presente e sem comprometimento, aí ele acaba até...